Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Oda Invasion aqui no canal do Aka, mas eu sou o Aki, galera, estamos na situação um tanto quanto complexa, um tanto quanto complicada aqui, a coisa não tá bonita não, mas vamos lá, eu preciso dar um jeito de não perder tanto dinheiro, eu ainda não quero chutar esse cara, porque eu preciso desesperadamente de pontos diplomáticos, tipo, muito desesperado, e uma das coisas que eu tava dando uma olhada aqui, galera, era pra ver se não dá pra eu ativar algumas coisas aqui, porque eu tava dando uma olhada, o equilíbrio de lealdade de cada estado não tá dos melhores, por exemplo, Guilda Mercante, geralmente isso aqui é pelo menos 45 de equilíbrio, ele tá em 41.3, tá vendo? Então eu poderia clicar em alguma coisa aqui pra melhorar esse equilíbrio. Uma das coisas ótimas é se pegar um ponto monárquico a mais, né, mas isso me custaria 10% de Crowland e no momento eu não tô podendo fazer isso, já que se eu fizer isso, o tamanho dos meus empréstimos diminui, se o tamanho dos meus empréstimos diminui, eu provavelmente vou ficar bankrupt mais rápido, isso é uma outra coisa que nós temos que resolver, deixa eu mostrar pra vocês, olha só. Nesse momento, estou fazendo aqui 17 lucatos, galera, sendo que só de juro eu estou pagando 8.65, ou seja, a gente tá ferrado, tá? Em outras palavras, a gente tá ferrado, tá? Isso aqui só tende a piorar agora, e virar bankruptcy, então eu tenho que fazer alguma coisa em relação a isso. A primeira coisa que eu fiz, vocês não viram, foi entre um episódio e outro, foi diminuir esse ruto, é... Cortar um pouquinho aqui do dinheiro que eu tava investindo em corrupção, pra diminuir a corrupção, tá ok, eu vou ter que conviver com essa corrupção, hein? E a próxima coisa que eu quero fazer em relação a isso... Por enquanto é nada, na verdade. E aqui, galera, voltando aqui nos privilégios dos estados, tá? Vamos lá. Vamos com o Clara primeiro, o Clara tá em 37, tá vendo? Tem um negócio aqui, isso aqui é o Native Simulation, eu vou ativar isso aqui, simplesmente porque isso aqui vai fazer com que eu colonizo mais rápido, e basicamente não dá nada nesse momento, né? Tipo, não dá nenhuma penalidade, então agora o equilíbrio já tá em 40, e seria interessante ter mais alguma coisa. Eu dei uma olhada aqui, não tem mais nada que seja decente, galera, tá? Não tem mais nada que seja decente que dê pra ativar agora. A única coisa que dá pra ativar é isso aqui, ó. Basicamente dá mais 10 de influência pra eles, mas também dá mais 10 de equilíbrio, então isso aqui, eles... Só de influência, então eles têm 44, e de equilíbrio eles estão lá em 50. Então, Clara, praticamente não preciso me preocupar mais, tá? O equilíbrio dele tende a subir, e é isso. Então, perfeito. O boost já tá em 47, eu acho que isso tá ok, não preciso mais do que isso. E aqui é a guilda mercante, que é o que me preocupa. A guilda mercante tem algumas coisas que eu gostaria de ativar, mas uma delas eu ainda não consigo ativar, que é exatamente essa aqui, eu não consigo ativar, infelizmente, mas isso tá ok. Cadê a outra coisa? Acho que tem uma coisa aqui que não faz nada também, e dá 10. É, acho que é exatamente você. Você não faz nada, e dá 10, então... É você, só pra aumentar o equilíbrio da guilda mercante. Eu acho que isso tá ok. O restante é tudo coisas ruins, coisas que não vão valer a pena por enquanto. Então, o equilíbrio desse cara aqui já tá lá em 51. E a influência está em 42 apenas. Então, maravilhoso, né? Isso aqui tá feito. E uma das coisas que eu tava dando uma olhada aqui, galera, é o seguinte. O clero, tá? Ele tá esperando que a gente faça um templo até 1512, tem algum tempo ainda, lá em Owari, bem nessa província aqui. Cadê? A província aqui. Eu vou fazer porque eu vou ganhar mais um desenvolvimento aqui, tá? Sei que eu não tenho dinheiro pra isso, mas eu vou fazer do mesmo jeito. Então, vamos fazer o templo aqui, perfeito, ok? E agora, eu tenho que cuidar pra não ficar pobre de uma hora pra outra. Basicamente isso. Eu tava dando uma olhada aqui, se não me engano, essa província aqui eu ainda não fiz full core, tá vendo? Vou fazer ela de full core também. Essa autonomia não deveria estar em 90, né? Isso aqui tinha... Isso... What? Isso não é um território. Isso não é um território nem a pau. Eu acabei de fazer full core nisso aqui, isso aqui não deveria ser um território. What the fuck? Isso é ruim. Isso me faz perder dinheiro, ok? Vou despausar e vamos esperar o colonialismo nascer aqui, né, galera? Será que vai dar certo ou não? Vamos lá, galera. Colonialismo? Não foi aqui. Oh, crap. Infelizmente o jogo vai crachar, galera. Ok, galera. Vamos ver. Vamos ver. Colonialismo. E aí? Foi onde? Oh, crap. Crachou de novo. Galera, 3 é o número mágico. Nunca deu errado, tá? 3 vezes nunca deu errado. Fica tranquilo. Olha só. Tá aí, influenza. Olha lá. Sabia que 3 era o número mágico. Sabia, galera. Lá, meu Deus. Todo mundo sabe que o colonialismo nasceu em Yoda, no Japão. Você não sabia? Você precisa de um livro de história. Sério. Vai lá. Dá uma olhada. Ok. Então, o colonialismo nasceu onde? Deixa eu olhar aqui. Muito bom. Nasceu aqui. Boa, boa, boa. E sabe o que é mais interessante ainda? É que agora nós temos pontos suficientes para pegar o nosso novo nível tecnológico diplomático. E sabe o que é mais interessante ainda disso? É que agora eu posso demitir esse cara aqui. Posso demitir? Posso demitir esse cara aqui. Além disso, eu tenho que rolar um novo explorador. E esse explorador, ele tem que vir aqui. E esse cara tem que vir para cá. E meu colonial range foi para onde? Eu consigo colonizar até aqui, nessa província. Eu deveria abandonar essa aqui e vir para cá. Aumenta um pouquinho, mas aumenta. Cadê meu colonizador? O que? Tem alguma coisa muito errada, né? Por que eu não consigo chamar ele de volta? O que é que? Tá, você está ali. Perfeito. Ah, quando eu faço expel os minorites, eu não posso chamar o colonizador de volta. Ou eu abandono, ou já era. Ah, muito interessante saber isso. Eu quero abandonar. Com certeza eu quero. Eu quero mandar esse cara para cá. Só que dessa vez, eu não vou expelir as minorias. Deixa assim mesmo. O que é isso? Novo colonialismo, incidente, aconteceu o capital para aquilo ali. Vou ganhar um nível 2 e vou perder 10 de legitimidade. Ou é isso aqui que eu vou ganhar 1 de legitimidade por ano? Hum. Esse cara aqui não vai me ajudar em nada, então... Não, eu não quero... Eu não quero... Eu não... Ah. Neoconfuncionismo é sacanagem, né? Tá zoando, pô. Tá zoando. Não quero isso aí, não. Ok. Galera, sobrevivemos, né? Incrivelmente. De alguma forma aqui, deu certo. Ok. Eu não sei se vocês repararam, mas eu mandei melhorar a relação aqui com a Coreia. Porque eu pretendo fazer ele de amiguinho, tá? Eu preciso urgentemente... Olha, tô fazendo grana, é sério isso? Tô fazendo dinheiro. Não sei exatamente de que jeito, mas nós estamos fazendo dinheiro. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, galera. Fazer dinheiro. Uau. Quanto tempo eu não vi isso. Eu vou ter rebeldes em Ainu. Esse lugar aqui, eu acho. É exatamente aqui. Mas eu consigo aumentar a autonomia, então... Não quero dar problema. E eu vou ter aqui também em Kajijin. Que é essa província? Exatamente ela, mas... Essa eu não consigo aumentar a autonomia. Crap. Tem cinco aqui. Eu tenho... Não, não tenho. Isso aqui dá a descoberta. Quero fazer o Royal Marriage, Yeren. Eu acho que a resposta é não, cara. Eu não quero fazer o Royal Marriage, não. Porque se em algum momento eu tiver que me livrar da minha aliança com vocês, eu vou fazer isso. Cara, pelo amor de Deus. Para de me dar esse evento terrível. Eu tenho 16k de Manpower. Manpower pra caramba. Eu deveria estar treinando esses caras. Eu deveria estar treinando esses caras. Eu preciso de profissionalismo pra subir meu Manpower. O problema é que isso significa... Unrest. Unrest aqui. E um pouco de Unrest aqui. Esse lugar aqui... Por mais que tenha 10 de desenvolvimento... Eu vou aumentar a autonomia. Eu não quero lidar com isso aqui, não. É isso. Mais influência. Yay! Boa. Além disso, deixa eu pegar esse cara aqui. Deixa eu numerar ele. Seu numerado é errado. Agora sim, ok. Unrest hoje. 80% em Shulkian. Eu provavelmente terei problemas ali, né? Cara, é uma pena, viu? 4.8 Unrest. Unrest tá caindo ali. Só que... A chance de eu ter Rebeldes aqui é bem grande. Deveria estar movendo meu exército pra lá agora. Eu acho que não tem nada que eu possa exatamente fazer aqui pra diminuir seu Unrest. Talvez o Advisor do Unrest. Não. Ah, eu tô fazendo grana porque eu demiti o cara. Ah, na verdade eu deixei de fazer grana agora. A Coreia parou de fazer improvements comigo? Yay! Agora eu acho que eu estou perdendo dinheiro por causa dos barcos, né? Que surgiram. Estou perdendo só 0.83 do Katz. Interessante. Mais dois de Unrest. Não tô querendo, não. Perder Arm Tradition? Pode ser. Não me importo. Cara, 8k lá. Eu queria muito aumentar a autonomia aqui. Yay! Ok. Lealdade com Clare e tudo mais. Eu posso ativar isso aqui de novo? Na verdade eu posso. Mas eu vou esperar a Guilda Mercadora subir pra 5. Pra 45, tá? Ela já vai subir daqui a pouco. E daí eu vou ativar. E daí eu vou pegar um pouco de território. desses caras. Ok? Você declarou guerra contra a Chicago. A Coreia declarou guerra contra a Chicago. É isso? Yep! Caramba! Deixa eu criar um claim aqui. Acho que isso é importante. E deixa eu marcar alguns lugares como... interesse. Cara, eu consigo fazer o meu nome com você. Deixa eu tentar fazer. E tentar fazer essa aliança aqui rapidinho. Na verdade eu já consegui. Ok? Isso é bom. Ter aliança com a Coreia vai... me ajudar bastante. Além disso, Ming... Como é que tá a nossa relação? Deixa eu melhorar com você. E por enquanto é isso, certo? Aparentemente tem alguém aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo que tem gente aqui, galera? Isso aqui é ótimo pra mim, ó. Isso aqui é maravilhoso, pra falar a verdade. Tá? Porque eu vou atacar esses lugares aqui. Com certeza eu vou atacar. Ok. Atacar ali é muito mais rápido que colonizar uma província. Entende, galera? Então, por isso que vale a pena atacar ali. Fora que depois eu vou poder soltar esses caras de vassalos. Isso vai ser importante também. Vocês vão entender o porquê que vassalos serão importantes. Mas vassalos serão extremamente importantes. O Unrest tá diminuindo, 3.7. Isso é bom. Ele tá em 80% aqui ainda. Ainda não ticou positivo. 4.6 anos pra ticar positivo. Pra dar spawn na rebelião mesmo. Isso é bom. Isso é ótimo, na verdade. Enquanto isso, nosso Arme Profissionalista tá subindo. O que significa que eu posso ter Manpower. A única tristeza aqui é que eu não consigo levantar exército. Se eu conseguir, seria maravilhoso. Você, por favor, venha pra cá. A Coreia, quem é acesso militar, pode passar. A Coreia. É nóis. Não vou dificultar as coisas pra você. Inclusive, o capital do cara tá lá embaixo. Fique à vontade, tá? Será que a Coreia tá atacando com canhões? Tá. Ela tem um canhão, é isso? Um canhão, exato. Eu também quero um canhão no meu exército. Pra gente atacar os nativos. Eu preciso urgentemente atacar os nativos. E, right away, eu vou começar a... Construir um Spy Network aqui em Shinnok. Pra gente atacar eles, galera. Isso aqui é meu target agora. Guilda Mercante vai perder 10 de influência, ok. Isso é bom. Falando em 10 de influência, será que eles já tem 45? Já tem 45, perfeito. Agora eu vou fazer Summon Diet. Eu já vou ver o que que eu posso clicar. Mas, por enquanto, eu quero pegar território. Pegando território desses caras, eu subo a quantidade de grana que eu faço. Eu subo a quantidade de dinheiro que eu posso pegar de empréstimo. Enfim, né? Isso aqui é um jeito de atrasar nosso Bankrupts aqui, tá, galera? Então, vamos ver o que que dá pra fazer aqui. Base Tax em Shinn de 5. Isso é possível. Barracks e Training Fields em algum lugar. O problema é gastar... Isso aqui é muito simples de fazer, no geral. O problema é gastar 100 do caso, nesse momento, que eu não tenho. Isso aqui é ter uma força naval igual a de Ashkaga de 14. Na verdade, isso aqui é fácil. Sabe por quê? Porque Ashkaga tá sendo atacado nesse momento, tá? Conforme a Coreia for avançando aqui, provavelmente eles vão perder navios. Então, eu vou pegar isso aqui. Vou pegar isso aqui. Eu acho que aquilo ali tá bem viável. Pra ser sincero. Isso foi ruim. Isso aqui foi uma das piores coisas que poderia ter acontecido. Inclusive, deu... Resultou em... Né? Automaticamente. Rebeliões. Oh, crap. Não é de todo ruim. Porque, querendo ou não, esse cara aqui... Ele gera muito mais pontos, né? Então, não é de todo ruim, não. Mas, foi ruim do mesmo jeito. 19 Pretenders em Suruga. Tá zoando. Porra, tá zoando, velho. Não, isso aqui é zoeira. 19 fucking Pretenders em Suruga. Momentamente, eu vou precisar de um cara desse. Então, eu vou rolar ele aqui. Cara, 19. Uau. Eu não tenho força militar pra lidar com isso agora. Maldito stab drop. O pior é o seguinte, né? De alguma forma aqui, eu perdi legitimidade. Quer dizer que meu unrest tá lá em cima agora. Yay. Tá. Isso aqui eu vou ter que fazer. No ordem 1. Então, já parei isso aqui. Caralho. What the fuck? Formiga no meu microfone. Desculpa aí se eu acabei com o ouvido de vocês. Mas, precisava fazer isso. Eu não acho que a Coreia vai me ajudar aqui. Então, eu vou precisar levantar exércitos. O que significa mais empréstimos. O que significa mais ferrado. Mais a questão, né? Agora eu quero me ferrar com corrupção ou empréstimo mesmo? Galera, isso aqui foi muito ruim. Muito, muito, muito ruim. Os pretenders. Tá. Vamos lá, né? Vamos fazer. Então, vamos fazer. Qual que é o meu force limit? Pretenders quase igual ao número do meu force limit. Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Perfeito. Pronto isso. Deixou eu ir cuidar. Deixou eu ir cuidar daquelas rebeliões aí em cima. Ok? Vamos ver aqui. Eu vou ficar no mar aqui, né? Que significa perder grana e etc. Bem ruim, galera. Bem, 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 bem ruim. Enquanto isso, eu estou renovando empréstimos. Yay! Mais diplomata de volta. O exército está formado. Ah, agora você aparece. Yay! Eu acho que o que dá para pegar aqui, talvez isso. Um monte de bônus na minha capital. Ok? Esse cara vai vir me atacar. Esse cara aqui acabou de usar aqui. Ok? Não dá para ir lá. Vou explorar algum lugar. Sun Indian. Aqui. South West Pacific. Eu já tenho coisa suficiente aqui? Não. What? Por que está demorando tanto? 1.21 por mês. Não, na verdade, não está demorando. É o que não deixei passar o tempo. Ok. Menos mal, então. Eu já vou aproveitar. Talvez. E também subir esse palhaço aqui. Acho que vale a pena. em Ainu também eu vou começar a criar clãs aqui. Eventualmente eu vou querer esses lugares. Em a Chicago eu já não sei mais se é tão interessante assim. Mas deixei por enquanto. Esse cara vai vir me atacar aqui. Isso é ótimo. Posição defensiva e tudo mais. Por isso que eu fiquei aqui. What the fuck, velho? Qual que é o problema? Para com isso, pô. Está zoando. Ok? A gente funciona um dedo para não gastar tanta grana aqui. zilhões de empréstimos renovados. Sabe o que isso significa? Significa inflação. Estou perdendo 4 lucatos mensais. E só piora. Se eu não fizer alguma guerra grande aqui por exemplo, sei lá conseguir declarar guerra nesse cara ou alguma coisa desse tipo inclusive eu não consigo, né? consigo no máximo em hill kill mas ming viria. Me trucidaria inclusive. Não sei quanto tempo que eu vou aguentar aqui não, galera. Mas vamos lá. 3.86 lucatos, ok? Estou fazendo 16 lucatos e estou perdendo 9. Deixa eu pegar esses exércitos aqui. Olha o tempo de travel time aqui. você venha para cá, por favor. Todos esses lugares aqui são saindo para onde? O Wari está vindo para cá. Vou colocar você aqui. Isso não é região da minha capital, né? Região da minha capital é essa. Então, opa. Lá na região da minha capital eu tenho que tirar eu tenho que desativar isso aqui, eu acho. Na verdade, eu acho que eu tenho porque deixa eu ver aqui 1.54 1.95 aqui eu vou ativar. Advancement effort edit ok vamos lá vamos embora ok quero que você venha para cá e para cá os caras sofrem muito atrito agora de navegar acho que todos já sabem disso Advice of course não é ruim para ser sincero até 513 por 10 anos mas é deslegitimidade também não é ruim vamos pegar a legitimidade saindo para onde? ainda não é para a região da minha capital deixa eu desfazer essas Seeds aqui rapidinho você pode continuar explorando o Salto West Pacific Coast eu acho deixa eu ver é, exatamente nessa região maravilhoso inclusive eu quero muito colonizar esse lugar aqui eu preciso de algum desses dois lugares aqui para colonizar é os meus targets inclusive em Ashikaga não deixa assim por enquanto eu preciso de 55 pontos vamos esquecer isso ok e eu vou começar a justificar nesse cara Biodespanetor perfeito ok já eu vou vir declarar guerra aqui em Shinnok e em Raida para os lugares que são importantes ok sejam desrespeitos tendo mais um pouco de grana eu espero tech boa maravilhoso eu preciso exatamente de um canhão ô Coreia dá uma mão aqui cara coisa rápida aqui alguém não é mais envolvado exatamente Ashikaga cara Ashikaga vai ser trucidada agora com certeza vai Shinnok eu vou chamar de volta o que eu falei tá bom esse cara vindo para a minha capital isso é bom vou esperar mais um tique aqui posso esperar até mais um tique não tem problema nenhum quem que eu posso colocar de inimigo Coreia não Coreia é meu aliado não sei que ele queira virar meu inimigo mas por enquanto eu estou de boa vou atacar aqui vamos fazer isso aqui primeiro daí a gente ataca ela tá sentada na minha capital mas ok Royal Marriage da Coreia com certeza thank you a intimidade tá bem baixa mas tá ok como é que tá o equilíbrio tá bom tá bom mais um tique eu deveria ter mais um rendimento aqui devem um empréstimo ok tentar repagar alguma coisa aqui 167 é o mínimo que eu tenho uau isso não é bom ok deixa eu fazer mais um rendimento aliás não um canhão aqui já ela também enche do canhão que eu preciso eu tomei penalidade what the fuck ok deixa eu ser um dente você tá vindo pra cá ou pra cá pra cá né nas Highlands obviamente vai entender né galera olha isso não vou conseguir derrubar o cara é isso pronto deixa eu ser um dente aqui vou tirar esses três rendimentos aqui que precisam se curar vou jogar eles fora e vou jogar eles fora basicamente pra diminuir a quantidade de grana que eu estou gastando nessas bobagens e eu poderia inclusive declarar guerra nesses caras pra tentar tirar dinheiro deles hum isso é uma possibilidade mas eu só vou analisar isso galera no próximo episódio tudo bem meu nome é o Aka mais que um presente vocês comigo aquele abraço e até mais tchau tchau